Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, esporte na TV, nosso encontro diário aqui na TV, na Vale TV. A partir de agora vamos falar de esporte, hoje vamos falar de velocidade para delírio, né? Das apaixonadas por eles e vamos ter alta velocidade. A nossa correspondente lá em Natal, que está em Fortaleza, já está quase dois meses de férias em Fortaleza, deve estar vibrando agora e está dizendo assim, o Delzinho voltou. Del Moraes Júnior, boa noite, tudo bem, Del? Mestre Valdir, boa noite, boa noite aos todos. Olha, o cara me trouxe aqui, 30 laudas. A gente tem alguma coisa para falar, né? Então já vou anunciar o seguinte, o Del hoje e amanhã, porque se ele vai ficar vendo essas delas todas aqui. A gente tem um monte de assunto aí para colocar, é um monte de fofoca, né? E daí como é que foi as férias? Foi boas férias, não? Boas, boas. Sim, parou em dezembro e agora voltou só depois da segunda quinzena de janeiro. É bom, coisa tinha de férias, 45? Não sei, eu nem contei, Valdir. Nem contou? Nem contei. Calou, cara. Ah, que beleza. Mas teve pela ordem marítima, teve a Catarina, a Paraná, a Paraná, a Paraná, a Paraná. Fui nadar um pouquinho, né? Fazer um pouco de exercício também. Isso é bom, isso é bom. Andei bastante bicicleta, coisa que eu não fazia, já tinha bastante tempo que eu não... Tem feito pilates, não? Pilates de vez em quando, Valdir. É porque diz que tem um ditado, em casa de pedreiro, espeta de pau, né? É, em casa de ferreiro, espeta de pau, não, lá em casa a coisa funciona meio diferente. Eu tenho uma, vamos dizer assim, uma personal, mas ela cobra bastante também, né, Valdir? Mas tem feito com ela o pilates? Sim, sim. Tem treinado também lá na Marra Senk, lá no Maninho, treinando jiu-jitsu. Agora dei uma semana, duas paradas, porque eu normalmente treino, como o pessoal costuma dizer, não sei brincar, né, Valdir? Aí o cara dá uma... Tenta dar uma segurada um pouco mais. E aquele simulador lá? E aquele simulador tem... Que a gente deu uma pincelada no final do ano passado sobre coisas que vão acontecer esse ano e a gente vai ter aqui na nossa cidade vizinha, né, eu digo cidade vizinha porque a gente está em Novo Hamburgo e a nossa, uma das nossas... Do outro lado do rio? Do outro lado do rio, cruzando o rio dos sinos. Em 2016 a gente vai ter um campeonato regional de automobilismo virtual. Então com um cockpit profissional, o mesmo modelo que o pessoal da Stock... Com certeza a Oica Brisco e São Paulo vai ser o primeiro. Ah, com certeza. Não, eu vou estar envolvido... Ah, na administração. Já na organização desse evento aí que conta com o apoio de um monte de gente. Então eu vou te dizer assim, ó, eu tenho um programa lá na Vale TV, de segunda a sexta, das 19h30, às 20h. Isso que é um programa bacana, hein? Que pode divulgar isso aí para ti, tá? Ah, com certeza. Pode dar as portas, diz que as portas são abertas. Vou avisar para o pessoal lá, então, né, Valdir? Que beleza. Já está convidado, então, esse pessoal aí para vir divulgar aí, tá bom? Mas então, Valdir... Mas vamos falar sério, não? Como a gente estava falando... Ah, não, falando sério é um programa que eu tinha na rádio ABC há muitos anos atrás. Quando tu era bem gurizinho, né? Isso, há muitos anos atrás eu te falava, falando sério. Agora vamos... Estava pensando agora no caminho, Valdir, justamente sobre essa oportunidade que tu, já, o pessoal da Vale TV, já desde 2010, já vem fazendo alguma coisa relacionada ao esporte, e daí depois, até o convite, vem participar do programa, e eu estava pensando, do início, como foi lá, quando eu comecei com a comunicação... Nos primórdios. Nos meios, nos veículos de comunicação, né? E eu comecei em rádio, né, Valdir, o caminho é esse, né? E hoje eu estava pensando, eu disse, pô, na realidade, um programa de esporte na televisão nada mais é do que um programa de rádio com uma imagem, né? Com os bonequinhos se mexendo na frente ali. É um rádio melhorado, né? É um rádio melhorado. E tu vê, os rádios estão mudando tanto que agora já estão começando as webs, né? Mas a própria TV, né, Valdir, o pessoal que não nos assiste aqui na cidade, em Novo Homburgo, através do canal 14 da NET, pode nos assistir, como é o caso... Ah, seria uma injustiça para o nosso telespectador se ele estivesse agora nos rádios e não pudesse me ver. Olha só, a modéstia é algo... Seria uma injustiça, né? Não, mas eu gostei, esse dia uma senhora passou por mim, ela passou uns três metros, aí me olhou, daí voltou e disse assim, tá, realmente, o senhor não usa maquiagem mesmo, o senhor é idêntico, eu lhe vejo, mas a senhora me vê aonde? Ah, lhe vejo na televisão. Ah, a senhora me vê, o que a senhora vê na televisão? Tudo. Eu lhe vejo no programa, no jornal, eu lhe vejo... Demais, demais. No programa de esporte, e ela diz assim, eu acompanho toda a programação da Vale TV. Que beleza. E aí lá o pessoal fala em maquiagem, tudo, o senhor diz que não usa maquiagem, só ela diz assim, só que a televisão envelhece, o senhor fala, né? E gorda também, né? Valdir, eu, por exemplo, sou bem mais magro do que o aparelho. O senhor, na verdade, não é velho, ela diz assim, e não usa maquiagem, o senhor é idêntico, então eu fico feliz. Ah, que beleza. Olha aqui, ó, parece que a gente tá gordo, mas não, né? Pô, mas olha aí, aqueles litrinhos de cerveja que foram consumidos na praia. Mas se eu falasse aí, eu fico assim, tu começa a olhar e ver assim, quanta gente que a gente trabalhou ou começou a trabalhar junto e agora vê. Viu, essa semana eu, escutando um jogo de futebol na Rádio Grenal. Que beleza, hein? Mas vinha quem tava na reportagem. Rafa! O Rafa é o foda. Ah, mestre também. Rafa, queridão. Então, de manhã, olha, assiste lá o esporte no SBT, Débora de Oliveira. É, eles passaram pela escolinha. A gente vê assim, gente que trabalhou com a gente e que estão seguindo, né? Isso é muito bom. Muito bacana, muito bacana. E aí me lembrei, por exemplo, do Daniel. O Daniel, a semana pediu férias. Uma semana de férias foi pra praia, se mandou. Então, amanhã, já sabe, né? Amanhã não tem Daniela. O pessoal já foi anunciar antes. Quem tava esperando aí pelo Daniela amanhã, se tem outro compromisso, já pode ir que não tem Daniela amanhã. Vão ter que me aturar. Valdir, o pessoal fica pra te dar uma força. O pessoal só vai assistir amanhã porque você tá começando, Valdir. Com certeza. Vamos assistir o Valdir. Mas, Valdir, como tu disse, falando sério, é o primeiro programa de 2016 que eu participo. Quero desejar um... Ah, que tu participa, né? É, deixa eu molhar o bico, né? Quero desejar a todos que nos assistem um ano novo, nossa, demais mesmo, cheio de saúde, que é o que realmente importa. O resto a gente vai lá, dá um jeito, passa um cheque, um cartão, parcela, faz... O resto tudo tem solução. Bandeira quadriculada pra todos. Bandeira quadriculada pra todos. Se for uma bandeira quadriculada é porque chegou, né? É, porque chegou. Que beleza, né? Sabe muito esse cara, sabe muito. Mas, ô, Valdir, assim, falando de automobilismo, a gente tem esse período de férias dos grandes campeonatos regionais, campeonatos nacionais e campeonatos internacionais, como aqui a gente tem o gaúcho de marcas, a gente tem a estoque, a gente tem o brasileiro de turismo, a gente tem a fórmula truque, a gente tem um monte de coisa pra cobrir durante o ano que essas competições ainda não começaram. Mas já estão algumas delas com os seus calendários pré-calendários, porque sempre entre o final do ano, como aconteceu agora em 2015, até o início do campeonato, ou, na realidade, de fechar datas com autódromos, enfim, algumas vezes são substituídas datas de provas pro calendário não ir de encontro ao calendário da Fórmula 1. Tem que fazer um calendário, tem que achar, tem que achar. É que muitas vezes as pessoas, na cidade, de vez em quando, se tem dois, três eventos no mesmo momento, na mesma hora, quando, para aí, ô, Del, quando tu vai fazer teu evento? Tal dia, Valdir, vai fazer? Pedro, quando é que tu vai fazer o teu evento? É bom pra todos. Aí, o que que acontece? Eu posso ir no teu evento, o Pedro pode ir no teu evento. E aí, quando for o meu evento, vocês também, não, o pessoal faz tudo, aqui não, aqui mostrando a organização. Então, quando tem Fórmula 1, não tem as outras competições. Mas, por falar nisso, você falou em marcas, em campeonato gaúcho, eu, semana passada, tive que ir nos Correios, sabia? Fazer uma reclamação séria. Por que, Valdir? O que que aconteceu? Porque não chegou até mim o convite do aniversário, a festa do Ismael? Mas, que barbaridade, tu sabe, Valdir, que tu saiu. Mas, daí, ele justificou, ele disse que não houve tempo, não sei o quê, parece que não saiu a festa mesmo, né? Acho que eles ficaram no box, né? Mas, vai fazer uma festa pra nós. A grande figura, Ismael Torresan, da Novo Power, Novo Sul Power Racing, aqui de Novo Homburgo. Tá montando uma grande equipe. Ah, eu sei. E tem participação e tem apoio da Vale TV, tem... Nossa, a gente tem, como a gente tava falando hoje à tarde, lá em São Leopoldo, tem bastante coisa bacana pintando na área, aparecendo. Mas, me fala do Felipe Giafone, que você estava falando aí, que o homem é gente forte. É verdade, é verdade. O que que acontece? O Valdir tá falando do Felipe Giafone, multicampeão da Fórmula Truque, um dos caras que também é do Jiu-Jitsu. O pessoal de São Leopoldo, só um parênteses, o pessoal de São Leopoldo disse, pô, Leopoldo, tu fala sobre automobilismo, conhece um bocado de coisa lá, e o Jiu-Jitsu, cara, que é um esporte que tu pratica e participa, conhece o pessoal também, vai ter que pegar um outro dia no programa lá pra participar com o Valdir e não falar de automobilismo, falar só sobre artes marciais e Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, na verdade, que eu... Vamos abrir as portas, vamos lá, vamos abrir as portas, pessoal. Vamos ver, então. Mas o que o Valdir tava se referindo, então, do Giafone, que eu peguei esse gancho do Giafone, que também luta Jiu-Jitsu, e é um cara que já falou pra gente sobre os benefícios que o Jiu-Jitsu traz pra ele como piloto. O Felipe Giafone, que é comentarista da IndyCar na rede Bandeirantes de televisão, já correu na Indy também, já venceu na Indy. O Giafone recebeu um convite da FIA, sabe o que é a FIA, né, Valdir? E a FIA convidou o Felipe Giafone, então, pra ser comissário da CBA no Grande Prêmio Brasil. E agora ele passou a fazer parte do comissariado internacional da FIA pra categoria da Fórmula 1. O convite partiu do próprio Charlie, né, e a estreia acontece no Grande Prêmio de Spa na Bélgica. Ele já tinha trabalhado como comissário internacional em Long Beach, na Fórmula E também, e alguns compromissos no Brasil impediram ele de aceitar, na realidade, esse convite que foi feito e ele não pôde participar. A gente tem o calendário já, Valdir, da Truque, que pra alegria da gauchada que gosta de fazer um chimarrão e um churrasco lá em Santa Cruz do Sul, começa no dia 13, no final de semana, então, de 11, 12 e 13 de março, em Santa Cruz do Sul, a primeira etapa da temporada de 2016 da Fórmula Truque. Depois de Santa Cruz, no dia 10 de abril, um pouquinho antes de completar um mês da primeira etapa, tem a etapa de Curitiba. A etapa de Curitiba, Valdir, é um detalhe que eu vou falar depois quando a gente passar o calendário da estoque, que começa uma semana antes, lá em Curitiba, então, no final de semana do dia 6 de março, que é aquele final de semana de 5, 6, muitas vezes, montagens e equipes chegando lá pelo dia 3, dia 2, muitas vezes, até aquela semana que antecede o final do dia 6. Já que eu estou falando de Curitiba e do dia 6, que eu não queria misturar os assuntos estoque e Fórmula Truque, o calendário começa com essas duas etapas bem próximas, porque há rumores, Valdir, mais uma vez, e a gente é meio, o Santomé tem que ver para crer, sobre algumas coisas que acontecem em relação à venda da área onde é o Autódromo Internacional de Curitiba. Você já devia vir anunciado aqui, não é? É, Valdir, mas aconteceu assim, não, eu vou te contar o que acontece, Valdir. Existe uma série de especulações, uma série de negociações, e quando você tem uma área que é bastante valorizada, como é o caso, pela localização, enfim, pelo próprio espaço que existe, fica aquele jogo de compra e venda, né, Valdir? Então, as coisas ainda não estão acertadas. Muitos dizem que já foi vendido, que essas são as últimas etapas de provas de categorias nacionais que vão acontecer lá. Claro que nesse final de semana que eu me refiro à Fórmula, perdão, à estoque, também tem Fórmula 3, também tem o Brasileiro de Turismo e também tem a Copa Petrobras de marcas. Tudo junto, reunido, para ter menos custo para a realização do evento e um aproveitamento melhor para quem vai lá, paga o ingresso e quer assistir corrida, quer ver o pessoal acelerar. Então, enquanto eu não estiver com uma cópia, Valdir, oficial do cartório, dizendo que foi feito o registro do imóvel, enfim, não acreditei ainda, entendeu? Bom, só então lembrando, a Fórmula Tup, que tu tem o Zupé calendário. Dia 16, o início é pelo Rio Grande do Sul, então? Não, dia 13. Não, 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 dia 13. Então, tu falou em dia 11, 12, 13, que é sexta, sábado e domingo. Exatamente, exatamente. Aqueles treinos e depois a participação. Nós teremos no Rio Grande do Sul, por enquanto, duas. A gente tem Santa Cruz, a gente tem Guaporé e, pelo que eu sei, o Veloparque não sai. Porque o Veloparque e o Tarumã não tem como sediar provas de... Pois é, Valdir, tem, tem, já sediaram várias provas, mas são questões da organização do evento, de quem promove a categoria. Quantas provas dá durante o ano? São 12 provas, se não me engano, da Truque e 12 também da... Só que a Stock tem provas duplas, então a gente não pode dizer que são 12 corridas, né? São provas duplas. São 12 dias e ali vai ter prova, porque vai ter duas. São 12 etapas, mas em cada etapa, em algumas etapas, tem provas duplas. Mas, onde sempre tem dupla e sempre, ou mais até... Bom, bom, isso é bom, isso é interessante. É, os nossos apoiadores. E aí você vai ver que nós... Sempre a gente brinca aqui, grenaliza tudo, ou é gremista e é colorado, né? É, sei que sim. Mas o nosso programa, não. O nosso programa tem espaço para os dois. É gremista e é colorado. Você vai acompanhar agora. E a gente vai falar depois também de Inter e Grêmio, né? Depois? Depois, depois dos nossos apoiadores culturais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.